Música Seria possível dobrar a produção de carne no país sem desmatar mais nenhuma floresta? A gente pode ter anualmente uma rotação, onde você tem um cultivo anual na primeira safra e um pasto na entre safra. Não tem só o gado, tem toda a cadeia de suprimentos. Este capim, o Mombassa, por exemplo, cresce até 8 cm por dia. Se você pegar e cortar uma folha desse capim e colocar um banquinho em sentar, você vê ele crescendo. Música A discussão é antiga. Afinal, a criação de bois seria mesmo responsável por tantos impactos ambientais no país? Música A bovina ocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro. Gera emprego e renda. Movimenta bilhões de reais por ano. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram que desde 2004, o Brasil é líder nas exportações com um quinto da carne comercializada internacionalmente. E vendas em mais de 180 países. Música A verdade é que qualquer atividade na natureza gera impactos. Algumas com menos intensidade, outras de forma agressiva. Alguns especialistas dizem, por exemplo, que a pecuária é uma das maiores contribuintes para os impactos ambientais, como as mudanças climáticas, poluição do ar, falta de água, perda da biodiversidade e degradação do solo. Pesquisas mostram que o rebanho bovino é responsável por metade da emissão de gases no Brasil. Sabe como? Por meio do metano, gás liberado no processo de digestão dos animais. Metano é um gás produzido a partir do processo digestório dos animais, dos ruminantes. Dentro do rumen, existem processos como a morte de micro-organismos, que são responsáveis pela digestão das forrageiras e a própria quebra das forrageiras. E há um processo de produção de gases, esse gás principal é o metano e a partir disso ocorre a liberação desses gases para a natureza, para o ambiente. Ele é prejudicial porque ele, assim como o gás carbônico, ele retém a temperatura da atmosfera, do nosso globo. E ele impede com que haja uma dissipação dessa temperatura, consequentemente, elevando a temperatura da terra. É o chamado efeito estufa. Se a criação de bois gera tanto impacto, o que será que pode ser feito para minimizar isso, hein? Considerando que existem cerca de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. O meio ambiente por inteiro foi atrás dessa resposta. É o que você acompanha a partir de agora. Presta atenção agora na pergunta que eu vou fazer para você de casa. Seria possível dobrar a produção de carne no país sem desmatar mais nenhuma floresta? Bom, a gente falando assim parece que é praticamente impossível, né? Só que não. É possível sim dobrar a produção utilizando a mesma área que já é ocupada hoje pela pecuária. Só que para isso acontecer, precisa de investir em tecnologias, como por exemplo, a integração entre a lavoura e o pasto. Por meio dessa tecnologia, nós temos condições de recuperar as áreas de pastagem de baixa produtividade no Brasil, fazendo uso da agricultura e sem despender grandes quantidades de dinheiro para estabelecimento da pastagem. Uma vez que isso é feito consorciado. Ou seja, planta-se, por exemplo, o milho consorciado com o capim ou a pastagem e após a colheita do milho, a pastagem se estabelece fazendo uso do adubo residual que o milho não consegue utilizar durante o seu ciclo. Então, praticamente, o pecuarista ou agricultor vai gastar com a compra da semente da pastagem. Então, é um casamento quase perfeito, porque a pastagem beneficia a agricultura e a agricultura beneficia a pastagem como consequência pecuária. Nossa equipe foi até um centro de pesquisa da Embrapa Cerrados, em Planaltina, cidade do Distrito Federal. No pasto, especialistas utilizam a técnica chamada gás traçador, onde conseguem medir a quantidade de metano que cada animal emite por ano. Por meio dessa técnica, nós conseguimos amostrar frações do área exalada por esse animal ao longo do dia e depois nós conseguimos quantificar o fluxo e a concentração de metano nesse gás. Por meio dessa técnica, nós conseguimos falar por categoria animal e ao longo do ano, quanto que de fato está sendo emitido de metano. A espécie de bovinos usada na pesquisa chega a emitir 42 quilos de metano por ano. O número é significativo, mas o veterinário faz um alerta. É um número significativo, mas eu gosto de salientar que toda vez que nós estamos lidando com a emissão de metano a partir da fermentação entérica, nós temos que levar em consideração que nós estamos lidando com proteína de origem animal, que é um produto altamente nobre e que também nós temos que levar em consideração que a população, cada vez mais, deve demandar produtos de origem animal. Então, essa emissão é considerável, mas quando nós fazemos abordagem de emissões de metano num sistema de produção como esse, onde a pastagem é altamente produtiva, essa emissão é praticamente anulada pelo carbono que é estocado no solo e quando existem florestas, ele é estocado também no tronco das árvores e na raiz das árvores. Se a gente disser que o aumento pela demanda por carne pode ser um ótimo sinal para o meio ambiente, faz sentido para você? É que quando a procura aumenta, a tendência é que o preço no mercado fique mais caro. Se no Brasil quase 100% da pecuária é feita em pastagens, esse aumento faria com que o produtor investisse na qualidade do solo, de olho na produtividade. Ou seja, indiretamente beneficia o meio ambiente com a redução de gás de efeito estufa. Nossa equipe conversou pela internet com dois especialistas que fizeram um estudo na Inglaterra que revela se o consumo de carne aumentar, haverá redução na emissão de carbono. O trabalho foi divulgado em janeiro desse ano. A gente estava estudando quais seriam as tecnologias ou medidas que a pecuária poderia adotar no Brasil para reduzir as emissões. Então, os europeus passaram uma lista para a gente. Então, dentre essa lista tinha melhoramento genético, a própria recuperação de pastagens, suplementação e tinha uma das medidas, entre aspas, que era reduzir o consumo de carne. Aí a gente pensou, vamos ver o que acontece. Então, a gente já havia começado a desenvolver um modelo matemático e a gente foi capaz de estudar qual seria a variação nas emissões totais da produção de carne no Cerrado em função da variação da demanda por carne. Se a demanda por carne aumenta, obviamente, vai aumentar as emissões e vai aumentar bastante devido ao desmatamento e a perda de material orgânico da vegetação nativa do Cerrado. O outro cenário a gente chamou de pecuária desacoplada do desmatamento. O que significa? Que a gente analisou cenários de demanda maiores, de um cenário de referência, e o desmatamento não aumenta. Se isso acontecer, o que acontece? Se o produtor precisa produzir mais carne em uma área igual que ele produziria, ele precisa intensificar. E intensificação, traduzido no sistema produtor de carne no Brasil, significa recuperar a pastagem degradada. Quando a pastagem degradada é recuperada, ela produz mais matéria seca por hectare. E se ela produz mais matéria seca por hectare, significa que ela também sequestra mais carbono. Esse pesquisador da Embrapa participou do trabalho. Confessa que a conclusão foi um susto no começo. Nós sabíamos que a gente tinha alguma coisa na mão que era novidade, e que era contraintuitivo. Então, nós checamos, fizemos esse estudo em diversas condições, e também na própria revista, que nós publicamos, é uma revista científica muito exigente. A gente passa pelo crivo de alguns dos maiores especialistas mundiais na área. Então, foi dessa forma que nós fizemos. Nós tivemos, logicamente, todo o cuidado para que nós não estivéssemos produzindo algo o que não era realista ou suportado cientificamente. E qual a receita ideal para um pasto produtivo, no próximo bloco? É como se você fosse fazer uma massa de boto. Você tem que preparar, no caso, nós agradiamos duas, três, quatro, cinco vezes, incorporando calcário, incorporando fósforo, potássio. No primeiro bloco do programa, nós mostramos o sistema de integração entre a lavoura e o pasto, que, segundo especialistas, é uma excelente opção para aumentar a produtividade e não desmatar mais nenhuma floresta. Pois é, mas será que é suficiente? Esta advogada especialista em direito ambiental explica que é impossível acabar com os gases de efeito estufa. Mas uma educação ambiental é sempre bem-vinda e ajuda a diminuir os impactos na natureza. Os gases de efeito estufa, eles são oriundos de praticamente todas as atividades humanas hoje. Por isso é tão difícil resolver essa equação de produção, necessidade de consumo com necessidade de redução de emissões. Foi muito diferente do que aconteceu com o protocolo de Montreal, que preservava a camada de ozônio, no qual se conseguiu fazer uma substituição de gases que eram danosos e esse é um grande caso de muito sucesso no cenário internacional, porque praticamente se resolveu o problema e hoje você tem uma regressão dos muracos da camada de ozônio, porque você tinha uma facilidade econômica mais fácil de resolver. No caso do Brasil, o setor de agronegócio, ele é extremamente importante para o PIB, para a exportação. A especialista não esconde a preocupação quando falamos da pecuária. É que a cada ano aumenta o número de emissão de gases. Relativamente à agropecuária, na época de 2005, estimava-se que este setor específico tinha uma responsabilidade de emissões de gás de efeito estufa correspondente a 20% do inventário nacional de emissões. O inventário foi refeito mais recentemente, essas informações foram fornecidas novamente às Nações Unidas e em 2012 esse número teria subido para quase 40%, cerca de 37% a 40% do total das emissões. Então, na verdade, esse setor tem um percentual de responsabilidade grande com relação a essas emissões. O meio ambiente por inteiro também conversou com este agrônomo. Ele reforça a existência de várias técnicas que ajudam a diminuir os impactos ambientais na pecuária. Quer ver só um exemplo simples? A pastagem rotacional. Sistema onde os animais mudam frequentemente de um piquete para o outro. O objetivo? Dar descanso para as forrageiras. A gente pode ter anualmente uma rotação, onde você tem um cultivo anual na primeira safra e um pasto na entre safra. Essa é uma modalidade. Ou você pode também fazer uma rotação mais longa, onde você pode ficar dois anos ocupando a área com agricultura e dois anos com pasto, por exemplo. São diferentes possibilidades. Cada propriedade vai encontrar o seu melhor arranjo desse sistema. Foi exatamente o que seu Iguinaldo fez há muitos anos quando chegou a esta propriedade em Planaltina, a quase 40 quilômetros da área central de Brasília. Em 1973, o solo era completamente diferente de hoje. Para pior, claro. Era virgem, tudo virgem. Nós entramos nessa fazenda aqui, nessa propriedade. Ela estava do jeito que Deus tinha deixado. Todas as benfeitorias, toda a pastagem foi feita por nós. O solo era extremamente infértil, improdutivo e nós fizemos. Isso ao longo desse período todo, isso foi sendo feito dia a dia. Opa! Espera um pouquinho, seu Iguinaldo. Quando o senhor diz que fez o solo, traduz isso para a gente. Nós preparamos o solo. É como se você fosse fazer uma massa de bolo. Você tem que preparar. No caso, nós agradiamos duas, três, quatro, cinco vezes. Incorporamos calcário, incorporamos fósforo, potássio. Especificamente, no caso da pastagem, sementes selecionadas, recomendadas pelo Ministério da Agricultura. Combate às ervas daninhas. Então, você faz o solo e, consequentemente, você faz a pastagem. A propriedade tem nada mais, nada menos que 700 hectares. São 400 cabeças de gado, o que rende para a família do produtor 2 mil litros de leite por dia. Aos 71 anos, ele explica que a criação dos animais não tem muito segredo. Uma boa pastagem faz toda a diferença. Por quê? Porque a massa verde, a pastagem, a massa verde do pasto, se aumenta substancialmente. A densidade é muito maior do que você tinha. A qualidade é muito melhor. Então, com isso, você aumenta o volume de massa foliar e você pode aumentar. Nós estamos aqui hoje em uma média de 5, 6 o ar, que é unidades de animais, por hectare. Por quê? Porque o solo está ferto, o solo está produtivo. E nós, essa fertilidade, ela é mantida dia a dia. Ali, nós temos ali um autopropelido fazendo festa de irrigação, que é o dejeto de suíno já decantado, já ambientalmente correto para ser incorporado ao solo. O produtor lembra que, desde que implantou o sistema de pastejo rotacionado, os lucros aumentaram. Antes, eram 2 hectares para uma cabeça de gado. Hoje, são 5 animais por hectare. Ah, sem contar que o solo consegue dar uma respirada, né? Se recompor. Ele fica aumento de utilização, descanso ambientalmente perfeito. Você utiliza o capim quando ele está no ponto ideal. Depois, você retira o gado. O gado, aqui no nosso caso, ele fica um dia por piquete. No dia seguinte, já está em outro piquete. Só vai retornar naquele mesmo piquete, já por volta de 20 e poucos dias. Então, a pastagem já recuperou. Ambientalmente fica perfeito. Ela faz o sequestro de carbono. Está vendo? E isso é o que nós, que a tecnologia recomenda e que a gente tem feito. E a criação de gado destrói mesmo o solo? No próximo bloco. Parte dessa informação é verdadeira. Mas existe uma saída biológica para esse problema. Essa chamada por nome reforça o traço de amor entre o pecuarista e sua pequena manada de leite. Acontece todos os dias, de manhã e no final da tarde. São 37 vacas que atendem ao chamado como bichos caseiros. O produtor largou uma carreira militar de 7 anos para se dedicar a um pedaço de terra de 40 hectares. A mudança de vida foi total. E a natureza passou a ter um outro significado para ele. Aqui, há espaço para galinhas de várias espécies e patos. Boa parte da comida da família sai desse pedaço de chão. Mas qual o segredo dessa pecuária? Como criar gado sem destruir o solo e o ambiente? Muita gente diz que criar gado pode destruir a fertilidade do solo. Provocando, inclusive, erosão. Parte dessa informação é verdadeira. Mas existe uma saída biológica para esse problema. Este capim, o mombaça, por exemplo, cresce até 8 centímetros por dia. E o proprietário daqui, o que ele faz? Ele usa esse pasto para reciclagem. O gado fica aqui um dia e esta área de 500 metros quadrados descansa por três semanas. Se fosse para utilizar o método tradicional aqui, não estaria com nem um quarto desse rebanho aqui. Não aguentava, não tinha como. Isso mesmo. O método tradicional seria soltar o gado pelo pasto sem se preocupar com os resultados ecológicos a curto prazo. A degradação ocorre com a passagem do gado pelo terreno formando trilhos. E quando o capim fica rasteiro, desprotegendo a terra. Essa engenheira florestal conhece bem o tema da destruição do solo e da emissão de metano pelo gado bovino. O metano, assim como os outros gases que a gente chama de efeito estufa, é um gás que, eventualmente, tem na atmosfera que ele é capaz de se aquecer com a radiação infravermelha. Por isso é um gás estufa. Mas o metano é um gás que tem grande capacidade de se aquecer. Por isso ele aquece o ar, assim como o CO2 também, e assim como o vapor de águia e os gases nitrogenados. Mas aqui, nas terras do Rivaldo, isso não acontece. Tudo foi estudado desde o começo. O conceito de pasto rotativo foi aprendido na primeira semana de vida no campo. No princípio foi feita a primeira rotação com 22 piquetes de 500 metros quadrados. Cada um. Cada um. Diz no Brasil que a média de um a dois animais por hectare. E nessa ideia do passeio rotacional, vai chegar a 10 animais por hectare. E eu achava que isso era impossível. Como foi dividido em 22 piquetes de 500 metros quadrados, cada lotezinho desse, você coloca 10 animais, eu achava que isso era impossível. E no auge, chega a 16 animais. Nesse momento da história, surge a informação mais importante. E que mudou por completo a cabeça do produtor em relação ao uso do terreno para seu rebanho. E o pasto? Ficou degradado? Não. Eu só pude acreditar porque eu estou vivendo aqui. Como não estava 100% acreditando, peguei uma fita médica e passei no capim. Com 5 metros, perdão, com 5 dias que as vacas saíram do piquete, o capim tinha crescido a média de 42 centímetros. Daí mais de 8 centímetros dia. A cada rotação, cada piquete descansa hoje 23 dias. Porque hoje eu estou com duas rotações de 24 piquetes. Esse capim que eu utilizo aqui, o Mombasa, pela genética dele, ele absorve muito carbono. Então ele está tirando isso da atmosfera para crescer. Ele cresce muito rápido. Eu digo que se você cortar uma folha desse capim e colocar um banquinho centro, você vê ele crescendo. Mas isso ele está absorvendo o carbono da atmosfera. Então você está compensando um pouco do metano que é liberado pelos animais. A emissão de metano é inevitável devido ao sistema digestivo do gado bovino, que é ruminante. A engenheira Maria Vitória explica por que o gás que sai pela respiração do rebanho provoca o efeito estufa. A questão do metano é que ele tem um potencial 20 vezes a 25 vezes mais capaz de se aquecer em relação ao carbono. O produtor afirma que aumentou a produtividade de leite, melhorou a proteção do solo e aumentou o resgate de carbono da atmosfera, com o rápido crescimento do capim Mombasa. Com tanta experiência acumulada, ele até se arrisca a aconselhar os fazendeiros do resto do Brasil. A quantidade de pastais degradados que existem no Brasil, se for feito um rodilho desse, mesmo com animais de corte, vamos supor que você pega aí uma propriedade de 24 hectares ou 240 hectares e transforma isso em piquetes de grandes proporções, mas aquele lote de animais, de 100 animais, de 500 animais, fica aí um, dois dias em cada lote desse. Os animais vão passar o ano inteiro comendo uma alimentação de qualidade, um pasto verde de qualidade, porque se deixar em pasto aberto, como acontece na maior parte do Brasil, o animal está ali comendo, no primeiro dia come bem, no segundo mais ruim, vai ficando, logo está rapando. É uma tecnologia muito interessante que vem dando certo, desde pequenas propriedades como grandes propriedades também. Mas o cálculo para a redução da emissão de gases precisa considerar outras fontes de contaminação. Maria Vitória domina essa conta de várias parcelas. Por exemplo, se um pasto estiver degradado, vale a pena plantar capim usando um trator e adubo no preparo da terra? São atividades que gastam combustível fóssil, por exemplo, para produzir e para transportar, que também deve-se somar. Então não é só o metabolismo. Quando eu tenho uma quantidade de gado emitindo uma X quantidade de metano, eu não tenho só o gado em si mesmo, eu tenho toda a cadeia de suprimentos. Na cabeça de Rivaldo, sua cadeia produtiva está equilibrada. Quando fala, o produtor transmite a felicidade por ter encontrado a solução ideal para explorar a terra e o gado, sem perder o controle da saúde do pasto e do solo. Essa felicidade silenciosa continua quando começa a ordenha da tarde e mais um dia termina, com o sentimento de missão cumprida. O programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se você quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.